Novo Honda HR-V, e aí, esse carro foi um acerto? A Honda vai repetir o sucesso que ela teve quando chegou o HR-V aqui no Brasil? Será que essa geração realmente ficou boa e é uma recomendação? Finalmente, então, eu vou me manifestar sobre o novo Honda HR-V aqui no canal. Já tinha falado sobre ele um pouquinho lá no meu Instagram rapidamente, mas aqui é na profundidade, é no detalhe. Então, em poucos minutos aqui agora, tu vai saber o que interessa pra te preparar aí pra chegar a uma conclusão sobre o novo HR-V. Galera, é o seguinte, o HR-V ficou bonito demais, na minha opinião, tá? Mudou completamente, mudou do zero, caiu do zero. E quando muda pro zero, quando é um projeto completamente novo, eu acho um excelente sinal, porque quer dizer que é uma nova plataforma, quer dizer que teve todo um planejamento, desenvolvimento foda em cima do negócio, né? Não é uma mascarada, não é um facelift, não é um faz que mudou, não. É do zero. Vamos limpar o que tinha antes, que foi bom, e vamos fazer algo mais apropriado. Então, o novo HR-V, ele tá, pessoal, adequado ao novo momento da Honda. Não é um carro que tu olha que chegou, tipo 2008, né? 2008, 2023, os caras foram lá e pintaram a tampa do carro de preto. Parece um dálmato o negócio, né? Que é o mesmo carro desde 2016, sendo que lá na Europa tem um modelo novo há 4, 5 anos. Aquilo sim, eu tenho que vir aqui e avisar vocês. Galera, cuidado, tá? Cuidado. Agora, o novo HR-V é um carro, é um projeto do zero. Então, eu acho que a gente tá falando aqui de algo que, provavelmente, vai se enquadrar como um dos tops do mercado aí, tá? Então, nós precisamos sim falar muito sobre o novo HR-V. Eu vou tentar ser subobjetivo aqui nesse vídeo, trazer toda a informação que realmente interessa, mas eu já vou te deixar aqui um convite. Hoje, eu vou falar apenas sobre o novo HR-V, para te munir de informações sobre o carro e já com um pouco da minha opinião. Mas, lá no meu Instagram, eu recebi várias perguntas, do tipo assim, HR-V ou Creta? HR-V ou Tracker? Novo HR-V ou Tigo? Novo HR-V ou T-Cross? Então, pessoal, nós vamos, nessa semana aqui, postar hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. A gente vai postar vídeos comparando, batendo de frente aqui, ó, a HR-V com cada um dos seus principais rivais. E aí, eu duvido que, no final dessa semana, não tenha uma visão clara sobre o que é o posicionamento do novo HR-V. Beleza? Então, temos isso combinado. Aguardo vocês todos os dias aqui no canal, às 6 da tarde, exceto no sábado, que vai ser às 11 da manhã. Para a gente bater papo aí e definir isso aí. Mas, olha só, então. HR-V. Bonito. Eu achei muito bonito, tá? Ah, ficou feio na minha opinião. Não, cara. Então, assim, ó, eu te garanto que a maioria das pessoas vai achar o carro bonito porque... Ah, não gostei na foto. Vai gostar no pessoal, né? Quando vê o carro fisicamente. Porque ele ficou mais imponente. Ele ficou um carro que parece ser mais caro. Ainda assim, ele custa basicamente o mesmo preço que estava o HR-V velho nos últimos momentos. Então, escutem quando o Vitor fala para vocês que o carro não deve ser comprado. O que eu falava o quê? HR-V 1.8 a 140 mil. Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Aquele carro de versão antiga? Vocês estão malucos? Por quê? Porque eu sabia que chegaria uma versão nova, completamente nova, por praticamente o mesmo preço. E foi o que aconteceu. Então, liga o sininho, deixa o like aí para apoiar o canal. Então, tem aí muita cagada que pode rolar no setor automotivo se tu não estiver ligado. Então, fica ligado aqui no Top Drive. Mas, de antemão, na largada aqui no início do vídeo, eu já posso falar para vocês o que me decepcionou. Me decepcionou a multimídia do carro. A multimídia com botões rígidos, a multimídia com aquele software que parece ser um pouco mais antigo, que parece que não é bem da marca, não flutuante. Cara, eu acho que tinha que ter sido uma multimídia completamente nova. Daquelas que a gente pensa, caraca, os japoneses entenderam que multimídia é algo muito importante para a experiência ao conduzir o carro. E a multimídia está muito parecida com a do Corolla Cross. Muito parecida com a do Corolla Cross. Botões rígidos, parecida com a do City também, né? Botões rígidos. Tu vê que não é algo tão, tão inovador. Embora nas versões tops lá, tenham, né? Aquela questão da camerazinha que filou do carro e aparece que lá é sensacional. Que lá é demais. Eu vou falar para vocês mais sobre isso aí, posteriormente. Mas então, a multimídia de antemão, eu já falo que não curti tanto, tá? Agora, é muito legal saber que o HR-V, independente da versão, independente do tamanho que ele pareça ter, é um carro que cabe muita coisa, tá, pessoal? Dá para botar um vaso dentro do carro, dá para botar, cara, uma árvore dentro do carro, porque aquele sisteminha de bancos dele levanta. Até no videozinho da Honda aí que vocês estão vendo, né? Mostra por dentro do carro, né? Que nem era na geração anterior, que dá para colocar prancha dentro do carro. Cara, é muito inteligente o que eles fazem com o interior do HR-V. Muito inteligente. Então, estou bem ansioso aí para analisar com vocês isso. Galera, quais são as versões, então, que existem? E eu já vou antecipar para vocês uma dificuldade que eu tive, tá? O site das montadoras é muito confuso, né? Eu já falei isso aí para vocês anteriormente. Eu entrei no site da Honda e tem lá todo o marketing, né? Ah, chave de presença, câmera isso, câmera aquilo, motor turbo, barará. Mas eles vão lá e vão expondo a informação e, às vezes, eles indisponibilizam o configurador. Então, não fica tão fácil de achar os preços dos carros, né? Isso aí é um feedback para todas as montadoras. Elas sempre acabam dificultando, de alguma maneira, de tu encontrar o preço que está sendo praticado no carro. Embora isso tenha melhorado muito ultimamente. Então, o que eu fiz? Eu acessei a Digital Drive, digitaldrive.com.br E entrei no configurador da Digital Drive. Porque o configurador da Digital Drive, o que ele faz? Ele replica, ele mostra o preço de tabela de site das montadoras. Só que de todas. Então, tu entra lá no configurador e tu vê lá HRV, tu vê a Tecross, tu vê Creto, tu vê todos. Só que aquilo, pessoal, que mostra ali é o preço tabela, é o preço site da montadora. Então, tem umas figuras, tem umas figuras que vem me dizer assim, Ah, o preço da Digital Drive é mais alto. Não, cara. Eu conferi ali teu nome e tu não montou teu pedido, tu não recebeu cotação. Tu só olhou o configurador e o configurador, ele te mostra o preço de tabela. E o preço de tabela é óbvio que é mais alto, porque uma coisa é o preço de tabela, outra coisa é o preço da prática. Mas, enfim, eu usei aqui a ADD para pegar os preços do HRV e, notem, pasmem nisso aqui. O preço de lançamento Brasil do HRV na versão EX é de R$142,500 ou R$142,900, né? A versão EX é a mais de entrada. Vamos falar primeiro de nome da versão, motor e preço. A versão EX é 1.5 de entrada, R$142,500. A versão EX é 1.5 também aspirado, os dois com o mesmo motor do City e ela custa R$149,900. Isso para este lançamento, isso para este que a Honda divulgou lá no dia, tá? E aí, nós podemos mudar o motor do carro para ser um motor que não é o motor aspirado do City, que vai ser o motor mais fraco, o HRV vai andar menos do que o motor 1.8 antigo, mas vai ser bem mais econômico. A gente pode mudar para o motor, que é o motor turbo, 1.5 turbo, mesmo que a gente já conhece lá da Honda, 1.5 turbo, mais de 170 cavalos. E aí vai ter a versão ADVANCE e a versão TURING. A versão ADVANCE é uma versão que custa lá R$176,800 no lançamento. A versão TURING, ela fica por R$184,500, tá? E aí tu pensa, cara, até que está interessante, está dentro do preço, né? Porque eu vou mostrar para vocês o preço dos concorrentes depois, aí nos próximos dias. Mas, galera, mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que 2, 3 dias depois, a gente já viu uma série de funcionários dizendo, não, 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 não é bem assim. O EX não é 1.42500, o EX é 1.49900. O EX é ele passar para 1.54 e não sei quanto, 1.55. O ADVANCE é que é 1.84 e pouco. E o TURING não é 1.84, o TURING passa de 1.90. Então, galera, notem o seguinte, a Honda é uma marca que dificilmente o preço de site é o preço praticado na loja. O preço do papelzinho na loja, ele vai ser sempre mais caro até para o City. Cara, eu tomo um susto quando eu chego e vejo o preço de papel do City na frente do carro, tá? Então, temos que ter isso em mente na hora de comparar nos próximos dias. Mas olha só, o negócio é o seguinte, melhorou muito o carro, o motor 1.5 não é motivo de preocupação, ele é um motivo de euforia porque é um motor que é muito, muito econômico. É o carro mais econômico do segmento, esse 1.5 aí, com câmbio CVT. O câmbio CVT evoluiu muito, a posição de dirigir do carro é muito boa. O carro, ele está totalmente novo, isso era o principal, era a principal crítica ao HR-V, era quanto tempo que havia demorado, né, para ele mudar. Então, o carro evoluiu demais, o carro está muito mais legal, tá? Aí, isso dizia que é um dos carros mais interessantes aí do mercado, como eu já falei no início do vídeo, beleza? Então, eu vou definir quais são as versões específicas que competem com seus concorrentes nos próximos dias e a gente vai explorar isso aí no detalhe aqui junto com vocês. Creta, T-Cross, Tracker, Tigo vão enfrentar dia após dia HR-V e tu vai saber claramente como é que ele está posicionado, tá? Agora, muito importante, deixa aí o alerta ligado. Se tu já sabe que tu quer o HR-V, como muitas pessoas já sabiam, né, saiba o seguinte, quanto mais tu esperar para pedir um HR-V, mais tu vai te ferrar. Porque esse carro não vai cair preço, esse carro talvez suba preço, esse carro talvez suba prazo de entrega. Como é que as consorrentes estão fazendo hoje? Elas cobram lá um sinal, 5 mil, e cara, tu não tem como saber quando é que vai chegar o carro, porque é muita demanda, é mais demanda do que oferta. Beleza? Então, tu já sabe o que é o HR-V, entra na Digital Drive, monta teu pedido que a gente vai verificar na tua cidade qual é a concessionária, quais são as concessionárias que são mais organizadas na questão dos pedidos. Tu vai poder analisar, tu vai poder interagir com várias ali. Não necessariamente vai ter só a melhor, vai ter a melhor, vai ter a outra que é mais perto da tua casa, vai ter a outra que tem um review melhor. E aí tu vai poder conversar com os direitos comerciais, com o nosso apoio e ver qual faz mais sentido pra ti. Beleza? Então, amanhã vai ter uma live aqui no Top Drive, aqui no YouTube, pra gente fazer o kick-off aí. Vai entrar no primeiro vídeo de comparativo, a gente vai fazer uma live, tirar dúvidas de vocês adicionais. Então, o que vocês comentarem aqui, já traga um comentário pra live, pra tirar dúvida. Amanhã, aqui no Top Drive, 9h30 da noite. E hoje, hoje às 10h da noite, a Drive Time, lá no meu perfil pessoal, arroba Vitor Piccoli no Instagram, que vai ser também uma antecipação do que tá vindo essa semana. Beleza? Então já comenta aí, tu acha que o HRV vai tomar pau ou ele vai dar pau nesses concorrentes que eu citei ao longo do vídeo, nos próximos dias. Até sábado, nós vamos ser expertos aí em novo HRV. Conto com vocês, tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri